O deputado Samuel Moreira revelou ao site Congresso em Foco que uma das mudanças em relação ao texto enviado pelo governo diz respeito à idade mínima para professores se aposentarem. Hoje essa idade é de 55 anos para homens e de 50 para mulheres e a proposta é que esse limite seja estendido em 5 anos, ou seja, professores homens vão passar a se aposentar aos 60 e mulheres aos 55 anos. A comissão deve votar em agosto o substitutivo e logo em seguida a proposta deve ser enviada para a Câmara para votação. A expectativa do governo é que em outubro a proposta esteja aprovada e pronta para ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Morreu hoje aos 85 anos o cantor de rock brasileiro Serguei. Ele estava internado em um hospital de Volta Redonda no Rio de Janeiro havia um mês com um quadro de desidratação, desnutrição e infecção urinária. Ele também sofria nos últimos anos com o mal de Alzheimer. Conhecido pelo visual exagerado, Serguei participou de festivais, cantou na primeira edição do Rock in Rio e ficou conhecido também por ter namorado a cantora James Joplin.